Acabei de entrar aqui no mapa e o que eu tenho aqui no meu inventário basicamente é um pincel, um papel e uma mesa Essa mesa a gente pode colocar aqui no chão e jogar o nosso papel em cima Agora utilizando o nosso pincel, a gente abre a nossa mesa de desenho E eu vou desenhar literalmente agora uma outra folha de papel, porque eu quero ter mais oportunidades de desenho Então vamos fazer aqui 1x10 pra gente ganhar 10 folhas de papel E se liga só, acabei de ganhar aqui meus 10 papéis E esses papéis literalmente são o que vão me proporcionar a chance de poder desenhar Então deixa eu pegar aqui a minha mesa, porque eu não quero largar ela pra trás E eu sinceramente acho que eu tô muito fraco por enquanto, eu precisaria de algum modo pra mim conseguir me defender e tudo mais Porque querendo ou não, eu tô num mundo de Minecraft que tem várias e várias coisas Você tá vendo essa torre? Eu tô bem curioso pra saber o que vai ter lá em cima E por esse motivo, eu vou gastar mais uma folha de papel pra gente poder fazer um desenho Então vamos nessa Pra mim conseguir me defender, eu vou fazer um modo aqui que eu sinceramente considero muito poderoso Então já comenta se você sabe qual modo que é Esse modo aqui literalmente é um modo nunca visto antes E sinceramente eu tô esperando que ele seja muito poderoso Tá, vamos nessa Ó, já tem como ter uma base do que eu tô fazendo Agora faz assim, assim e assim O nosso modo já tá quase completo A única coisa que tá realmente faltando é colori-lo Então eu vou colorir ele aqui da cor certa Que no caso vai ser um azul Porque esse aqui é o barion da Kurama de água E agora sim, eu acho que eu vou ter um modo suficiente pra me defender E uma das minhas folhas foi gasta Mas pelo menos conseguimos o nosso barion da água E o legal desse barion é que ele literalmente me dá um jutsu Que eu posso criar uma espécie de lago, sei lá Mas enfim, agora sim a gente tá protegido o suficiente pra enfrentar esse mundo de Minecraft E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser explorar uma dessas torres, mano Tem muitas torres aqui em volta Eu acho que eu vou subir nessa aqui pra gente ver o que a gente encontra Tá, deixa eu ver O que será que tem lá em cima, mano? Até então eu não encontrei nada, velho Literalmente nada Ó, tem uma bruxa aqui, derrotei Ah, tá, vamos subir, vamos subir Tem outra bruxa aqui Tem um baú aqui Que tem alguns diamantes E também esmeraldas Maneiro Que isso aqui, cara? Ah, licença? Oi, seja bem-vindo à Loja da Torre Loja da Torre? Que que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar de algo assim Essa é a Loja da Torre E eu estou vendendo alguns modos de Naruto Você se interessa? Loja da Torre? Calma aí É, vendendo modos de Naruto Que que você está vendendo aí, cara? Pode dar uma olhada no estoque Olhada no estoque? Uou! Calma aí Ele está vendendo um modo do Azubabão Um modo da Kurama Zumbi Um do Karma do Boruto misturado com Kawaki Um Rikudou da Kurama corrompido E também um Deus Universal Supremo Caraca, você está vendendo modos irados aqui É isso aí E eles custam apenas 30 esmeraldas 30 esmeraldas? Eu tenho só 4 Mas eu poderia desenhar mais esmeraldas Para mim poder comprar esses modos Tá, isso é uma ideia legal É, é, 30 esmeraldas você disse? Exato Tá, calma aí Me dá só um segundo Tá, deixa eu ver qual o modo dele aqui Que é difícil de desenhar Ah, tá Deus Universal Supremo Sem dúvidas nenhum É um dos modos mais difíceis de eu desenhar Então, eu vou comprar esse modo Ô, senhor dono da lojinha da torre Espera só um minutinho aí Tá Eu vou desenhar as esmeraldas então Eu já tenho 4 Diminui 30 Eu preciso fazer 26 Tá, vamos nessa Vamos jogar aqui o papelzinho E vamos começar esse desenho Tá bom Para mim fazer a esmeralda Eu tenho que fazer mais ou menos esse formato aqui E depois colori ela inteiramente de verde Mas para dar aquele detalhezinho a mais, né Vamos fazer assim, ó E depois assim Perfeito E agora coloca aqui 1x26 Que é o que eu tô precisando Desenho feito com sucesso E agora a gente pode ir ali e comprar o modo do carinha aqui Ô, ô, cara Ó, 30 esmeraldas tá na mão E agora eu quero esse modo do Deus Universal Supremo Oi, tá na mão Pode ficar pra você É, é, muito obrigado Ah, isso aí, cara Agora a gente tem o nosso segundo modo Que no caso é o Deus Universal Supremo Tá, eu me joguei da torre sem querer Mas enfim A gente tem um modo muito poderoso agora Que no caso é esse Deus Universal Supremo E sinceramente Eu tô bem empolgado pra gente usar esse modo Sei lá, pra enfrentar algum boss Alguma coisa do tipo Mas quer saber Eu vou continuar explorando o mapa E eu quero ver se eu consigo encontrar Alguma coisa diferente por aqui Cara, eu acabei de encontrar Uma estátua do Herobrine E, sei lá, isso me deixou um pouquinho confuso Aliás Uau, que tanto de ouro aqui é esse? Ah, licença Ô, senhor Que tanto de ouro que é isso? Ai, meu Deus Eu tô muito cansado, sabia? Cansado? Como assim cansado, cara? O que que tá acontecendo aqui? Ai, pra ser honesto Esse ouro inteiro é meu E eu tô exausto É, tá Mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, levar todo esse ouro até minha casa é complicado, sabia? Ah, tá Entendi Bom, é... Que legal que você tem muito ouro Eu vou indo Espera aí Ah, o que que foi? Bom, você aparenta ser forte É, eu acho que eu sou bem forte sim Você não poderia me dar uma mãozinha, não? Ah, tá Em vez de eu te ajudar Eu tive uma ideia melhor O que que você acha de eu chamar um amiguinho meu pra te ajudar? Ah, seria ótimo Ah, então tá bom Só me dá um segundo Tá, eu tive uma ideia Pra ajudar esse senhor aí Que tá querendo carregar esses ouro todos Eu vou chamar um amigo meu Que é mais conhecido como Kurama Zumbi Hehehe Tá, vamos nessa Deixa eu começar a desenhar a Kurama Zumbi aqui Pra fazer a Kurama Zumbi A primeira coisa que eu tenho que fazer É desenhar a Kurama em si Então eu vou começar aqui pelas patinhas E já vou puxar aqui pro corpinho dela Agora eu vou fazer a cabeçote Fazer a orelhona E já puxa aqui pro negócio que tem no olho dela Eu decidi dar uma arrumada aqui na cabeça Pra ficar um pouquinho melhor E no olho também Fazer aqui as caudas E mais ou menos é esse o nosso desenho É, ficou um pouquinho estranho Mas tá bom, né? Vamos pintar ela aqui inteiramente de verde Porque é a cor da Kurama Zumbi Aqui é nessa parte dos olhos E o narizão preto E agora é só fazer aqui os dois olhos E depois aqui a parte do olho Bom, ficou maneiro eu acho E o manto da Kurama Zumbi já tá aqui na minha mão Agora é só eu clicar com ela no chão que ela spawna Tá, deixa eu pegar aqui a minha banquinha de volta E meu amigo, meu amigo veiote Eu estou voltando com alguém pra te ajudar a carregar todo esse ouro Ai, muito obrigado Eu fico muito agradecido Tá aí Meu amigo Kurama Zumbi Vai te ajudar a carregar todo esse ouro Senhor... Qual o seu nome mesmo? Ai, pode me chamar de Aguinaldo Ah, senhor Aguinaldo Tá É, Kurama Zumbi Faz favor aí Ajuda ele a carregar todo esse ouro Até a casa dele Aliás, onde que fica a sua casa? Ai, é na cabeça do Herobrine É, lá em cima? Exatamente É, então Kurama É, levar todo esse ouro Até lá em cima Mais tarde eu volto aí pra te buscar É, até mais O senhor Aguinaldo e Kurama Falou Ai, eu não quero ter esse trabalho pra mim não, cara É mó pesado ficar carregando ouro Uh, tem uma vila ali na frente Deixa eu dar uma olhada no que tem por lá Que gritaria é essa que eu tô escutando, mano? Eita, pega Tá cheio de gente ali Tá, eu acho que não é uma boa ideia eu aparecer usando esse modo Então deixa eu desabilitar ele aqui E agora Vamos nessa Ver o que tá rolando aqui Pessoal, se acalmem Ah, calma Pelo que parece, quem tá falando é esse senhorzinho aqui Me escutem, por favor A nossa vila não está em perigo Nós temos pessoas suficientes pra protegê-la Ah, pessoas suficientes pra protegê-la? Mas calma aí Olhando pra esse pessoal todo aqui Ninguém aparenta ser forte Eu sei que a gente é capaz de proteger a vila É, com licença Deixa eu fazer uma pergunta pra você, senhor Por acaso a vila de vocês está em perigo? É, exatamente E aliás, quem é você? Eu me chamo Bruno Mas isso tanto faz O que importa é que Eu quero saber sobre essa parada Do que que tá acontecendo? Por que vocês estão em perigo? Quer saber a verdade? De noite A nossa vila sempre sofre grande perigo Um homem vem aqui E sempre rouba todo o nosso ouro Ah, um homem rouba todo o ouro de vocês? Ah, então quer dizer que são ladrões? Não Especificamente apenas um homem Ele vem e pega tudo que a gente tem Ah, calma aí Por acaso Esse tudo que a gente tem Você quer dizer ouro? Exato Ah, droga Aquele senhor que eu ajudei mais cedo Eu tenho certeza que foi ele Tá, quer saber Ah, tá Deixa eu fazer uma pergunta Por acaso vocês Já tentaram se defender? É claro que sim Mas ele é muito poderoso Só que dessa vez A gente tem uma arma secreta Ah, uma arma secreta? É, do que vocês estão se referindo? Exatamente Um de nós aprendeu a usar o Sharingan Essa é a nossa arma secreta Ah, droga Eles querem se defender só com o Sharingan Quer saber? Ah, senhorzinho Você aqui Pode me mostrar quem é o mais forte dessa vila? Sou eu Você? Exato Eu possuo o Sharingan Tá Já que ele possui o Sharingan Eu vou ajudar vocês Ah, senhor Eu já volto Só me dá um segundo Tá Eu vou desenhar um modo Para que esse pessoal consiga se defender E assim eles não vão ser mais roubados Tá Deixa eu colocar o meu papel aqui E vamos começar o nosso desenho Já que aquele cara consegue usar o Sharingan É bem possível que ele consiga também usar um Susanoo Então é por isso que eu vou desenhar um novo Susanoo para aquele cara Assim ele vai poder proteger a vila dele e todo mundo que mora aqui É, eu acho que essa é uma ideia perfeita Tá, faz assim Porque o Susanoo tem, sei lá, uma espécie de cabelão E ele também tem uma pérola aqui no meio Faz aqui a parada na boca Assim E agora os olhos Agora que eu terminei de fazer o Susanoo Tá na hora principal do nosso desenho Que no caso vai ser fazer aqui O Susanoo do Digain Esse Karma do Digain vai deixar o Susanoo bem mais forte, cara E com isso vai facilitar para ele proteger a vila Faz assim E perfeito Agora é só eu terminar de colorir O Karma do Digain é literalmente completamente preto Agora o restante é só eu colorir de roxo Faltou uma parte aqui E beleza, o desenho tá pronto E eu ganhei aqui o Susanoo com o Karma do Digain Agora eu posso entregar esse modo para aquele cara E assim ele vai conseguir proteger a vila deles E não vai ser mais roubada por ninguém Ei, você Toma aqui, cara Esse aqui é o modo do Susanoo com o Karma do Digain Aliás, eu vou mostrar para você antes de te entregar Se liga só Esse modo é muito poderoso E é sério Se você não conseguir usar isso direito Pode ser um risco para você Eu quero proteger a minha vila Se você está disposto a me entregar esse modo Eu aceito com prazer Esse cara é bem honrado Parece até um cavaleiro Tá, quer saber? Toma aqui, cara Fica com você esse modo Porque eu sei que para você vai fazer muita diferença Muito obrigado Isso vai fazer muita diferença mesmo Exatamente Muito obrigado Você protegeu a nossa vila Não é de que Agora eu tenho uma coisinha para resolver ali Eu já vou Tá, aquele cara andava roubando essa vila Ele não pode ficar fazendo isso E achar que vai sair ileso Quer saber? Eu vou agora e cobrar aquele velho Ah, calma aí Cadê aquele ouro? E onde está o velho? Kurama zumbi Ah, por que você ainda está aqui? Por que você não está com aquele cara? Ele me expulsou Ele disse que meu trabalho já tinha sido feito E que não precisava mais de mim Ah, é... Tá, aquele velho é mais ignorante do que eu imaginava Quer saber? Oh, Kurama Você já fez o seu trabalho mesmo? Ah, pode ficar à vontade Ah, eu vou embora então Eu tenho que fazer algumas coisas Ah, muito bem Ah, até depois Eita Ela simplesmente desapareceu Mas enfim Se eu não me engano Aquele velho disse que morava na cabeça desse bicho Isso significa que provavelmente ele deve estar lá em cima Então Eu preciso dar um jeito de subir Ah, esse barion Ele não voa Mas é possível que esse Meu modo aqui O Deus Universal Supremo voe Então eu vou utilizá-lo E agora eu vou subir lá em cima Perfeito Esse modo realmente voa Tá Caramba, tem uma porta aqui Então quer dizer que aquele velho realmente mora aqui Com licença Tô entrando Eita Tô entrando Cara Você trouxe todo esse ouro pra cá Com a ajuda da Kurama E simplesmente largou ela lá embaixo? Ela não me era mais útil Igual a você É, igual a mim? Kamui O quê? Ué, mas aonde que eu tô? Aquele velho me teleportou pro Kamui Ah não Não é possível Eu não acredito que ele fez isso E Meu Deus O que eu faço aqui agora? Como é que eu saio desse lugar? É Tá Isso foi uma pergunta meio idiota Eu tenho uma mesa de desenho Eu posso muito bem desenhar O Mangekyou do Kakashi E meter o pé daqui A hora que eu entendi Tá Vai ser o jeito, né? Vamos colocar aqui a minha mesa Joga o papel E vamos desenhar O Mangekyou do Kakashi Barrobito Tá, vamos nessa Eu vou começar aqui fazendo O círculo do nosso Mangekyou Tá, esse círculo ficou melhor do que eu esperava E agora eu tenho que fazer aqui A paradinha do olho Do Mangekyou Sharingan Que no caso é tipo Uma shuriken Sei lá Tá, faz assim Aí agora pra cá E joga pra cá Meu Deus O negócio aqui é muito difícil de fazer, mano É mais difícil do que eu esperava Ih, bang Nossa Ficou meio estranho Mas acho que dá pra entender O que que eu tô querendo dizer, né? Tá, agora a parada vai ser Eu colorir ele Aqui de preto E o restante De vermelho Vermelho, vermelho, vermelho E Bang Olha lá Nosso Mangekyou do Kakashi Barrobito Com isso A gente pode sair aqui do Kamui agora, né? Deixa eu ver E vamos sair desse Kamui Pelo amor de Deus Que eu já cansei desse lugar Ih, pelo jeito eu saí Oh, boa, mano Boa, boa Mas agora que eu saí, mano Eu preciso de um plano Eu preciso fazer alguma coisa Pra aquele cara Parar de roubar os outros E Na verdade Eu acabei de ter uma ideia muito boa Eu não posso mandar ele pro Kamui Porque como foi ele que me mandou pro Kamui antes Significa que ele tem o poder de Voltar pro Kamui Quando ele bem entender Então Eu vou fazer uma coisinha Muito interessante Eu só preciso desenhar Uma coisa Eu tô com um plano perfeito na minha mente, mano Tá, vamos nessa Vamos fazer um desenho Existe um olho aqui nessa Adam Que literalmente É um olho que faz as coisas voltarem no tempo Tanto é que o seu modo Ele é literalmente um relógio Então eu vou começar aqui a desenhar O tal modo Que faz as coisas voltarem no tempo E meu objetivo com isso é bem simples Eu vou fazer com que ele nunca tenha aprendido Nenhum dos seus Jutsus E assim ele vai ser meio que obrigado A parar de ficar roubando os outros Então beleza Faz aqui a coisa E depois faz os ponteiros Agora é só eu colocar aqui Mais ou menos na ordem De um relógio Calma É assim Oa Um, dois Aí aqui do meio dia Tá, tá certo o relógio Agora o que a gente tem que fazer é colori-lo Aqui no centro eu vou colocar amarelo Porque é a cor dele E eu vou fazer aqui um detalhezinho em volta E muito bom Ficou assim Agora aqui na parte de fora Eu vou pintar dessa cor E aqui nas pontinhas Eu vou pintar um pouquinho mais escuro Boa, boa, boa E ficou mais ou menos assim O nosso modo Que maneiro, cara E a gente acabou de ganhar O modo aqui no nosso inventário Olho do tempo Beleza É isso mesmo que eu queria Tá, vou ativar aqui o olho do tempo E com esse olho do tempo Eu literalmente só vou olhar ali pra cima E fazer ele funcionar de vez Agora tá na hora da gente ver Se deu certo o nosso plano Ei, com licença Com licença Ei, você de novo Eu te mandei pro Kamui Cadê meu ouro? É, é Seu ouro sumiu É, por essa nem eu esperava Tá, é De qualquer forma Você me mandou pro Kamui Mas eu saí, cara E aliás Quando eu saí de lá Eu usei esse meu doujutsu aqui Ocular Que é um doujutsu Que eu consigo botar no tempo E meio que eu tirei Todos os seus poderes Então agora você é apenas Um velho sem nenhum jutsu É impossível Kamui, Kamui Porque o Kamui não tá funcionando Você é burro ou se faz? Acabei de falar Que eu tirei seus jutsus? Ai, eu tô muito fraco então Exatamente E você também tá sem nenhum ouro Pelo que parece Quem mandou ficar querendo roubar dos outros Seu tonto Ai, seu filho da mãe Eu vou acabar com você Pode tentar Mas você não vai conseguir Bang Destruí tudo E agora eu vou embora daqui, cara Aquele velho é muito safado Sossinho Tchau 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 Tchau